E aí pessoal nós estamos indo agora do atacarejo azul e pega aqui a visão dos efeitos aqui da nova aravel entendeu pegou ali aqui pra vocês verem aqui também outro enfeitezinho aqui na vela trinca vela e trinca pegar a visão aí ó e feitos e topadinho também bonito gostei mas para derrubar aquele lado do atacadão ali azul tá difícil vamos descendo por aqui passamos de frente a rodoviária mas não deu pra vocês ver a rodoviária né ele tá escuro chevalete aqui ó pessoal pega a visão da carajás aqui ó academia top aí ó meu Deus deu pra pegar academia aí passei um pouco ligeiro mas a cara já sei que vocês deram pra ver porque o nome daquilo ali ó carajás aqui em arapiraca vocês chegando aqui depois da rodoviária você vai deparar com a carajás aí ó até 9 horas da noite se eu não me engano 8 ou 9 assim eu não me engano não me lembrei o horário que é até o atendimento mas eu acho que é de 8 até as 20 horas o marachal deodoro aqui pessoal condomínio ali condomínio ali enfeitadozinho mas muito fraco fracozinho ali o enfeite ali eu tô mostrando os top shopping bom sonho aqui entendeu tudo que você quiser comprar aqui artigo tem de tudo aí tá perdida sabe não é tá perdido o cara ali acelerou o carro depois deu sinal para entrar ali a direita e aí vamos chegando agora na conhecida rua 15 de novembro saindo agora da rua marechal deodoro e vamos pegar a rua 15 de novembro aqui a filmagem aqui vocês estão vendo que é a noite então alguns vídeos não vai ficar 100% com a qualidade olha aqui lojazinha aqui de jipe aqui topada vamos passar por a a paulo magalhães aqui rua paulo magalhães vamos entrar aqui na rua domingos correia vocês já estão imaginando para onde eu vou eu vou na rua na praça max tem uns enfeitezinhos de natal ali também naquela praça e quero pegar a visão ali quero que vocês peguem a visão um hotel bem conhecido aqui hotel pequeno príncipe se vocês virem aqui na rua domingos correia você vai se hospedar aqui no hotel pequeno príncipe muito bom esse hotel viu hotelzinho top de linha e passando aqui pessoal pega a visão aí ó pega a visão aqui da praça max tá bonitinha pra essa marca pessoal olha aqui olha aí olha aí essa marca aqui enfeitezinho ficou topzinho ó uma paradinha aqui pra vocês pegar a visão aqui pega a visão ali da casa cultural aqui de arapiraca enfeitada também pessoal ali é um uma tenda ali pra sempre tem eventos ali música locais as bandas locais aqui da cidade sempre é vem ali fazer alguma apresentação então vocês estão vendo aqui né vamos dar outra volta por aqui ficou bonitinha aqui a praça max show de cultura aqui e vamos por aqui peguei ali se liga aqui ó a tenda é essa aqui que eu falei a vocês aí ó sempre tem eventos culturais aqui apresentações de algumas bandas locais tá aqui ó a prefeitura antigamente era naquele prédio ali ó aí agora a prefeitura mudou né mas antigamente era aqui aqui fica o colégio antigo o lima ainda está ainda funciona ainda viu aqui como tá bonita essa praça aqui depois eu vou falar mais sobre essa praça né pelo dia a história dela era essa praça aqui tem história viu pega a visão aqui ó tá bem enfeitada aqui bonita mesmo a praça deixa o seu comentário aí qual foi a praça aí mais bonita qual foi aí o enfeite mais bonito aí se você não terei foto de algum enfeite aqui da praça mas se não vem nos vídeos aí e se vocês veem nos vídeos aí deixe o seu comentário ainda eu vou apresentar as fotos e vou apresentar também e você vai ver também nos vídeos beleza olá pessoal beleza tudo bem vamos aqui passar pelo bosque de arapiraca bosque de cicunha vamos pegar a visão aí dos enfeites de natal aqui no bosque olha aqui pessoal se liga aqui ó como está bonito aqui o nosso bosque aqui de arapiraca pega a visão aqui pessoal olha que coisa linda tem agora o túnel o túnel aqui que o pessoal já montaram o túnel o pessoal gosta de vir tirar foto aqui no túnel e vou pegar pra vocês a visão aqui olha ali ficou show gente show 2022 tá ligado ali pessoal 2022 pega a visão ali vou estacionar a moto aqui e vou dar uma filmagem legal aqui pra vocês olá pessoal tudo bem olha só pessoal como o nosso bosque aqui está bonito enfeite de natal vou mostrar aqui pra vocês o túnel aqui o pessoal para pra ter a foto no túnel aqui você vai logo dar aqui de cara a estrela aqui o pessoal faz pose aqui na estrela interessante aqui o pessoal aqui ó tudo bem entendeu aí aqui a visão o show você olhando pra cá as árvores aqui do bosque se cunha toda enfeitada passando por esse lado logo aqui também está tudo enfeiteado estamos vendo aqui pega a visão do túnel chique né pessoal show de bola aí então assista aí o vídeo deixa aí o seu joinha deixa aí entendeu seu comentário e não esqueça não pessoal de ativar aí meu sininho pra receber mais vídeo beleza vamos nessa aqui pega a visão aí chegando aqui próximo da fronte a fronte a fronte aqui de anapirada a fronte aqui de anapirada a visão é bonita a noite vamos vendo aqui o novo dia aqui do papai noel todo mundo quer tirar foto com o papai noel aí o pessoal aqui tudo querendo tirar foto aqui do papai noel aqui o que vocês aqui estão achando legal aqui no bosque vocês aqui a menina aqui no quarto até arrumar o cabelo a outra aqui está bem feliz até a roupa do papai noel ali o papai noel foi vendo uma banho ali na ponta ali para vestir a roupa dele ali já botaram um ano aqui né dois mil e vinte e dois aqui dois mil e vinte e dois e vinte e dois e vinte e dois e vinte e dois a árvore aqui do aí pessoal lá abre aí e as árvores aqui tá vendo pessoal pessoal deixe o seu comentário pronto vou sair aqui pelo vídeo já já está suficiente aqui você viu aqui a árvore vou tomar mais uma vez a árvore pega a visão aí ó pega a visão pessoal é isso aí tchau 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 tchau